A pergunta que vocês nos fizeram, negar aumento de salário é escassez. É escassez e não é. Vai depender de como você se sente. Olha só que interessante você pensar. A pessoa trabalha legal, a pessoa te dá resultados, porque o funcionário tem um ROI, que é o retorno do valor dele. Qual é o retorno do salário desse funcionário? É um funcionário que te dá retorno no faturamento da tua empresa? É o ROI dele. Então vamos supor que é uma pessoa que trabalha legal, é uma pessoa que trabalha bacana, é uma pessoa que te dá resultado e que a empresa está crescendo e parte desse crescimento vem oriundo da mão de obra dessa pessoa. E de repente essa pessoa te pediu um aumento e você disse que a empresa não tinha. Mas nesse a empresa não tinha, você está mentindo, porque a empresa tem. Mas não é só a questão do mentir, porque o mentir tudo bem, talvez você tivesse as tuas razões. Mas o que você está sentindo quando você está mentindo? Que está tudo bem porque ele não merece ou que ele merecia, mas você mentiu por interesses pessoais teu. O que é interesse pessoal? É o teu ego. O que é o ego? O ego é o teu interesse pessoal. Talvez por algum motivo pessoal, apenas do teu interesse e não da tua centelha divina, do teu sentimento de estar contribuindo com a economia do mundo, a economia do país, com o dinheiro que precisa estar em movimento, empregando pessoas, ajudando pessoas, você agiu com o teu ego. Então nesse caso sim, você estaria inclusive gerando a falência da empresa em alguns casos, conforme o teu processo psicossomático. O que é o processo psicossomático? É o teu processo de pensar nisso todos os dias. É um pensamento que junta com o outro, que junta com o outro. É como se todos os dias, psicossomaticamente, você estivesse pensando numa emoção predominante. Vamos supor que a tua emoção predominante seja falta, escassez, pobreza. E todos os dias seu pensamento vai para as dívidas, todos os dias seu pensamento vai para aquela mágoa que você tem. Isso é uma doença psicossomática. Nesse caso, uma doença emocional. Então, aquele pensamento que todos os dias psicossomatiza, ele soma com outros pensamentos, ele se torna uma doença. Ele se torna uma doença chamada caos, desordem, escassez. Escassez é uma doença. Então, neste caso, você estaria sim criando essa desordem, essa escassez sim, falando isso. Uma coisa que eu já contei para várias pessoas, que fui mapeando o meu processo de falência. E o que eu percebi? Eu percebi que quando a empresa crescia um pouquinho, que poderia sobrar, sei lá, mil, dois mil reais, porque eu me lembro que na época eu faturava dez mil reais por mês. Quando a empresa crescia um pouquinho, eu fazia questão de falar para as pessoas que a empresa estava mal, que a gente estava mal, que a gente não estava legal, que a gente não tinha mais dinheiro para pagar as contas. E não era uma realidade, como em alguns momentos realmente era. A empresa, mas também não tinha nenhum dinheiro sobrando. Mas eu tinha algo dentro de mim, que é como se, se eu falar que a gente está falindo, os funcionários vão trabalhar melhor, o que é apenas uma crença tua, né? Só que isso fez com que a minha empresa realmente falisse, né? Com que fosse realmente a falência total. Por quê? Porque eu não estava focado naquilo que eu queria ter, a prosperidade, a abundância, o faturamento. Eu estava focada o tempo todo naquilo que eu, naquilo que eu estava falando, naquilo que eu estava sentindo. Então, neste caso, eu estava cocriando aquela realidade para a minha vida. Eu estava literalmente cocriando aquilo. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as notificações para receber todas as notificações.